Olá, Maternal 2, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e sempre se cuidando. Hoje a Tia Di tá passando aqui pra tá explicando mais algumas atividades da nossa apostila de para-casa. Então, vamos lá pra nossa próxima atividade, que é essa daqui, ó. Nossa primeira atividade do dia, da página 55. Então, vamos lá. Pinte cada figura geométrica de acordo com a cor indicada. Então, aqui embaixo, ó, nós temos a nossa figura geométrica. O quadrado, o círculo e o triângulo. Então, o quadrado tá pedindo pra se pintar de vermelho. O círculo de amarelo e o triângulo de azul. Tá bom? Então, vocês vão pintar conforme tá pedindo aqui as cores aqui embaixo. Tá? Agora, a nossa próxima atividade é essa daqui. Da página 57. Marque a atividade que você prefere realizar com seus amigos. Então, aqui nós temos quatro atividades. Então, vamos ver qual que é as atividades, ó. Comemoração de aniversário, ida ao cinema, chegada à escola, brincadeira no parque. Então, vocês vão colocar o xizinho. Qual que vocês gostam mais de fazer com seus amiguinhos. E depois, aqui, ó. O que eu mais gosto de fazer com meus amigos é... Aí, vocês vão... O que você escolheu, vocês vão colocar o nome... Eu vou colocar o nome aqui. Tá bom? Por que vocês gostam de fazer uma dessas atividades com seus amigos? Aí, vocês vão colocar aqui também. Tá bom? Então, vamos lá pra próxima atividade. A nossa próxima atividade é esta daqui, ó. Da página 59. Marque a primeira letra do seu nome. Depois, com a ajuda de um familiar, recorte e cole palavras que começam com a mesma letra. Então, aqui, vocês vão colocar a primeira letrinha do nome de vocês. Depois, vocês vão procurar em revista, jornal, panfleto. Palavras que começam com a mesma letra do nome de vocês. Aí, vocês vão pedir pro papai, pro mamãe, pro responsável ajudar vocês a recortar com a tesoura. E vão passar cola e colar aqui no espaço que sobrar. Tá certo? Então, agora, nós vamos pra nossa quarta e última atividade do dia. Esta daqui, ó. Da página 6161. Então, vamos lá. Trace o caminho da borboleta até a flor. Então, vocês vão traçar o caminho. Então, vocês vão pegar o lápis e vão passar por cima do pontilhado, ó. Até a borboleta chegar aqui nessa florzinha. Tá bom? Bem bonito. Não esquece de colocar o nominho de vocês nas folhas das atividades de hoje. E o dia de hoje. Se vocês não conseguirem colocar o nome, vocês pedem pro papai, pra mamãe, pro responsável ajudar. Tá certo? E também não esquece de pedir pra eles estarem tirando foto, filmando, mandando pra tia Di ou pra tia Jaque por e-mail. Ou nas redes sociais do colégio. Nós estamos acompanhando vocês por lá também, tá bom? Um beijo e até a próxima.